E adoração, ó Deus. Que o Senhor esteja conduzindo, Senhor Deus, esse louvor, essa ministração, essa noite, ó Pai, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem pra falar conosco, ó Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar sempre na Tua presença, ó Pai. E que a cada dia nós possamos ser usados a cada vez mais por Ti, Espírito Santo. E que por onde nós passarmos, as pessoas possam ver que há algo diferente em nós. E que esse algo é o Senhor, ó Deus. Então toma o Teu lugar, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Que os nossos corações estejam sempre aliados ao Teu, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos adorar ao Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando a noite fria tá aí sobre mim E no deserto eu me encontrar Vivo encercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o seu forno cairá sobre mim E o seu forno cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, abre-se o mar E eu passarei o lar de dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei E o seu forno cairá sobre mim E no deserto eu me encontrar E me sentar nos colégios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o seu forno cairá sobre mim Sei que o seu forno cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, abre-se o mar E eu passarei Voar me dançando em sua presença Se vai para o Senhor Pude seu pulo, 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 pulo na presença do rei Glória a Deus Pude seu danço, 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 danço na presença do rei Grito de júbilo Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Eu vou Pude seu pulo, 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 pulo na presença do rei Glória a Deus Então eu direi Oh, abre-se o mar E eu passarei O lado e dançando em sua presença Então eu direi Oh, abre-se o mar E eu passarei